Daqui a pouco, feliz dia dos namorados. O amor está no ar, mas os problemas continuam. Mrs. Smith ligou, ela mandou dizer que quer mudar o mais breve possível pra cá. E bem pertinho da sua casa. Quer dizer que... Que a rosa vai ter que se mudar pra sua casa hoje. E tem mais um detalhe. O pai dela não vai deixar, não vai. Uma rosa com amor, daqui a pouco, no SBT. Tchau.